Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa, Emilson França de Queiroz. Obrigada pela presença, Emilson. Ok, de nada, é uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos saber hoje a história de uma das revistas científicas mais importantes da área da agricultura e pecuária. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Em várias oportunidades abordamos no programa a importância da agropecuária brasileira. Atualmente ela se destaca como o setor que mais contribuiu para o fortalecimento da economia, já que responde por um quarto do produto interno bruto. E toda essa evolução foi acompanhada e retratada pela revista Pesquisa Agropecuária Brasileira. Emilson, e você hoje é o atual editor da revista, que é editada pela Embrapa, né? Embrapa. E como é que nasceu a revista? Conta um pouquinho pra gente a história da revista. Ela nasceu na antiga Universidade Rural do Brasil. O professor Adi Raul da Silva, então diretor-geral do Departamento de Pesquisa Agropecuária, foi que criou a revista em 66, 11 de novembro de 66. E como é que foi essa transição, né, pra Embrapa? Sim, daquela época, logo após 66, 73, foi criada a Embrapa. Essa, a sede da revista era lá na universidade, então DNPEA, e se decidiu, então, a transferência da revista pra cá. Vieram todos os, todo o acervo e assumiu aqui um outro editor. Na época, o professor Cruz Riascos. Quantos editores já a revista teve? Sede lá pra cá, depois do doutor Cruz Riascos, doutor Rui Rosinha, e o doutor Riascos falecido, ficou 16 anos. Depois o doutor Alert, que ficou de 95 a 2009, e eu sou o quinto nessa série aí, com muita honra. A revista PAB é uma revista científica, né? Como é que o senhor descreve mais a PAB? A PAB, como qualquer revista científica, é um instrumento, uma oportunidade de que o autor, os autores, submetem os artigos aos seus pares. Então, a revista, ela tem essa missão de fazer a conexão entre os autores e seus pares, seus colegas, seus de especialidade, que vão verificar, vão contribuir para a melhoria do manuscrito. A revista, ela aciona esse processo, não é apenas a publicação. Quer dizer, antes da publicação, todo o periódico é submetido, todo o artigo científico é submetido a essa avaliação pelos pares em todo o mundo. E é a principal, vamos dizer, a ação operacional da revista. Então, além de artigos, claro, de pesquisadores da Embrapa, a revista contém também artigos do mundo inteiro. Sim, necessariamente, porque a revista de qualquer instituição, ela não pode cair no erro, digamos assim, de publicar preponderantemente artigos da instituição que a abriga. A revista tem que ser aberta para ser científica. Então, ela recebe, além de artigos da PAB, artigos de qualquer outra instituição. E nós temos na revista plena liberdade de escolher entre os melhores, seja da PAB ou de outros, sem nenhum privilégio para qualquer instituição. E como é que é feita essa seleção, né, desses artigos? Essa seleção aqui, nós temos uma seleção inicial referente às normas da revista, que às vezes é uma seleção de caráter, digamos, editorial e normativo. Aqueles artigos que passam nessa seleção são, então, enviados para os assessores científicos da revista, que, então, vão analisar o mérito científico do artigo e a equipe que trabalha conosco e outros editores externos vão avaliar esse artigo, vão dar contribuições, sugestões para melhoria e, em determinado instante, sugerir ao editor-chefe a publicação. E eu tomo a decisão final. Quantos artigos que são publicados, geralmente, por edição? Aproximadamente 20 artigos. Quer dizer, o total que nós trabalhamos hoje é de 20 artigos por edição, dando um total de 240, 250 por ano. Mas nós estamos, nesse instante, fazendo um esforço para aumentar esse número para 30 artigos por fascículo no próximo ano, ao longo do ano de 2017. E além, então, de cumprir esse papel de estimular a comunicação entre os pesquisadores, como o senhor falou, como os autores dos artigos, ela também visa divulgar a ciência também para a sociedade? Ah, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, além dessa avaliação pelos pares, tem o objetivo da publicação. O objetivo da publicação, ele pode se dividir em três partes. Uma parte que é para a própria ciência. Quer dizer, novamente, aqueles artigos que são publicados, eles são publicados para serem conhecidos e, novamente, serem questionados pelos pesquisadores da área publicamente. Com isso, a ciência evolui. De outro lado, é necessário que esses artigos sejam transformados, digamos assim, em tecnologia durante o tempo mais rápido possível. Então, o setor produtivo também deverá ter contato com essa informação, para que, numa interação entre a ciência e a tecnologia, esses artigos, vamos dizer, se transformem no final em recomendações. E o terceiro nível é a universalização do conhecimento. Extremamente importante, esse qualquer tipo de conhecimento esteja disponível a toda a sociedade. E nesse período, então, nesses 50 anos, o que mais de importante que a revista PAB publicou em termos de pesquisa agropecuária brasileira? Olha, nós temos aqui alguns blocos de informações. Quando a gente interfere no ambiente natural, nós reduzimos muito a biodiversidade. Criamos duas fragilidades. Uma fragilidade para as funções do solo, que é a mais conhecida universalmente, é a questão da água, a questão da erosão. E, de outro lado, nós mexemos na questão do equilíbrio sanitário que existe, digamos, numa floresta ou num ecossistema natural. No ecossistema agrícola, esse equilíbrio sanitário é rompido, então é uma fragilidade do sistema. Então, o grosso da produção científica no que se refere à proteção ambiental, à sustentabilidade da água pecuária, ele se volta para a proteção das funções do solo e para a defesa sanitária. Depois tem um outro grande grupo, que é a essência da tecnologia agropecuária, que é o grupo de manejo das culturas. Então, aqui inclui a genética, inclui a própria questão de nutrição e adubação das culturas e também o que se refere aos rebanhos. Paralelamente aos rebanhos e às florestas cultivadas. Então, esse conjunto aí são três blocos. O outro bloco se refere à mecanização da agricultura. Hoje, o grosso da nossa produção agropecuária é mecanizada. Então, essas máquinas aqui têm que ser manejadas com muito cuidado para, novamente, não perturbar as funções do solo. Então, esses foram os grandes temas que, ao longo desse período, foram retratados. Isso, os grandes grupos de técnicas e de conhecimento científico. Um para o manejo do solo, outro para o manejo da planta, outro para o manejo de pragas, doenças, invasoras, e o outro para o manejo de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. São esses quatro grandes grupos. E aí, dentro, estão as ciências. Sim, claro. Emílson, como é que você descreve, então, o papel da revista PAB, levando-se em consideração os dias de hoje em que a informação circula muito mais rapidamente do que há 50 anos? A diferença é muito grande, inclusive, porque eu vivi essa diferença. Antigamente, a revista estava disponível na biblioteca da universidade. Então, quem tinha acesso eram os professores, eram os alunos e, realmente, um acesso muito restrito. Hoje, toda a revista está no telefone celular. Então, você pode abrir aí o Google, falar pesquisa, revista Pesquisa Agropecuária Brasileira, que vai abrir no site da revista e você vai ter acesso a toda a informação. Isso aqui é um desenvolvimento, literalmente, fantástico, que eu vivi na minha atividade profissional, desde aquele tempo que a gente só tinha a revista disponível na biblioteca das universidades, do Instituto de Pesquisa, até hoje, que você tem a revista disponível no celular, portanto, com acesso a, literalmente, toda a população mundial. Então, é possível dizer que a revista PAB tem acompanhado toda essa evolução, essa velocidade da informação e também das novas tecnologias. Não é só a PAB. Estamos falando aqui da PAB, mas nós temos outros excelentes períodos no país, da Universidade de São Paulo, a Luiz de Queiroz, a revista Ciência Agrícola, do Instituto Agrônomo de Campinas, a revista Bragancia, da Universidade Federal de Santa Maria, a revista Ciência Rural, a outra ainda do Instituto Biológico de São Paulo, que é o arquivo do Instituto Biológico. Então, isso tudo forma um conjunto bastante amplo e que todo está sendo colocado eletronicamente e disponível pela internet e pelo celular. Emilson, então vamos mostrar a revista para os nossos telespectadores. Há quanto tempo que a revista vem seguindo esse projeto gráfico? Esse projeto aqui, gráfico, essa apresentação tem aproximadamente uns 15 anos, né? E evoluiu desde o início da revista, conforme a tecnologia disponível e conforme até a estrutura do periódico. Quantas pessoas que estão envolvidas na produção da revista? Diretamente ali nós temos 12, 13 pessoas, digamos, na secretaria da revista, que, digamos, trabalham comigo na secretaria. Sim. Tem um grupo de doutores das mais diversas áreas aí da agropecuária e o bibliotecário. Temos pessoas que cuidam com muito rigor do texto vernáculo, né? E depois outros profissionais, designers e formatadores, etc. Agora, esse aqui é apenas um pequeno núcleo da revista, mas a revista é constituída dos autores e dos assessores científicos, que ela consegue atrair, né? Então, em cada revista, você tem 20 artigos, são aproximadamente 80 autores e outros 80 assessores científicos. Então, em cada mês, em cada fascículo, nós movimentamos no mínimo essas 160 pessoas dos artigos que estão publicados e aceitos. Nós temos que lidar com aqueles colegas cujos artigos também não foram aceitos. Ok. Então, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência e hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Emilson França de Queiroz. Emilson, então, em relação a esses artigos que o senhor mencionou agora no primeiro bloco, que eles são aprovados, mas que excedem a capacidade mensal da revista e acabam não sendo publicados, né? Como é que é feita essa seleção, então? Essa seleção, ela é feita basicamente com objetivos editoriais e das normas da revista, né? E envolve também ao atendimento às normas científicas de caráter geral. Então, esse aqui é uma primeira avaliação. Então, depois, os outros artigos que são selecionados, eles vão ser, então, submetidos à assessoria científica que decidem sobre o método científico, né? E aqueles artigos que foram rejeitados, a gente transmite informações ao autor. Se ele desejar, poderá aproximar mais das normas da revista e resubmeter. Emilson, e quais são essas regras editoriais que o autor deve obedecer? Essa é a estrutura do artigo científico, ele tem uma estrutura tradicionalmente estabelecida, tem normas editoriais, normas do vernáculo, de referências bibliográficas da revista, adotadas mundialmente, que a revista adota, Mas que é imprescindível que os artigos atendam a essas instruções para que o artigo tenha realmente uma utilidade, uma eficiência maior, do seu ponto de vista da comunicação. E hoje a revista PAB está disponível eletronicamente e também impressa, não é isso? É. Na realidade, a revista é eletrônica, né? Tudo hoje nasce eletronicamente, acabou o tempo da máquina de datilografar, né? Então, a revista nasce eletrônica e nós mantemos ainda a impressão, dado as facilidades que a Embrapa nos oferece, né? Algumas revistas já encerraram a versão impressa, tem só a versão eletrônica. Ah, essa versão eletrônica, então, ela está disponível no site da Embrapa, não é isso? No site da Embrapa e no site do Cielo e em várias bases de dados aí, internacionais. E tem um e-mail também que a pessoa pode entrar em contato? Isso, com a secretaria da revista. O senhor falou do Cielo, né? Recentemente, a revista PAB, ela firmou uma parceria com o Cielo, que é quem indexa e publica a revista em acesso aberto. O que significa essa parceria, né? E que benefícios essa parceria também vai trazer para a revista? Na realidade, a parceria é uma parceria da Embrapa com o Cielo. Isso que é o novo que estamos implementando. Entretanto, a indexação da revista no Cielo já tem mais de 15 anos. Que é o... Desde o início do Cielo. O Cielo é uma surpresa muito feliz para a ciência brasileira, que anteriormente nós indexávamos apenas as bases de dados estrangeiras. Internacionais e estrangeiras. Hoje nós temos uma base de dados brasileira e internacional, que é o Cielo. O Cielo, eu vou colocar aqui uma expressão talvez ousada, ela é uma joia da coroa da ciência brasileira. Por quê? Com a atividade que eles estão fazendo de indexação, eles promovem, por critérios de exigência técnico-científica, editorial e tecnológica, eles promovem a melhoria da ciência brasileira. E viabilizam, ajudam a inserção internacional da ciência brasileira. Com grande repercussão, obviamente, para a qualidade da nossa ciência. E isso dá então maior visibilidade para a revista? Uma maior visibilidade porque, vamos dizer, é uma base de dados que não só recebe os nossos artigos, mas nos orienta, orienta a ciência brasileira no sentido do que tem de melhor, de avanço no periodismo científico internacional, do ponto de vista editorial, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista técnico-científico. E como é que o senhor avalia toda essa inovação digital também agora no processo de produção da revista PAP? Isso aqui, não temos outra expressão a colocar, se não dizer que é uma revolução tecnológica, que é a revolução da tela informática, de todos os satélites, computadores. Então, ao você publicar uma revista eletrônica indexada numa base dessa aí, você é colocado nesse meio. Então, você, por exemplo, alguém que tem acesso ao Google, vai lá encontrar a revista. Quer dizer, quem não... A revista que não está nesse meio, ela realmente tem uma grande dificuldade de ter a visibilidade que tem aquelas revistas que aqui estão inseridas. Quer dizer, o impacto da teleinformática sobre a visibilidade de qualquer coisa, né? E a visibilidade do periódico é alguma coisa literalmente fantástica. E o senhor acha... É muito diferente daquele tempo que você tinha que ir na biblioteca consultar e... Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor acha, então, que essa versão impressa está com dias contados? Olha, realmente a tendência é essa, né? Mas a gente ainda mantém, porque há um grupo de instituições, e não é pequeno, que ainda tem interesse pela assinatura, pela revista impressa, e nós estamos mantendo isso aí. Mas, realmente, a tendência é que desapareça. E qual é o próximo passo, então, da evolução da revista PAB? Olha, o próximo passo aqui da evolução, os próximos passos, né? Nós temos nos orientado pelo Cielo, né? Nós instalamos aqui o DOI, que é o Digital Object Identifier, quer dizer, um identificador digital dos objetos, dos conteúdos, né? Esse DOI é uma espécie de, vamos dizer, CPF, se é que podemos dizer, né? Do artigo científico. Aliás, não só do artigo científico, de qualquer obra intelectual. Sim. Uma obra de arte, uma música que seja registrada nesse sistema, ele estará identificado por esse número. E esse número, ele foi aplicado a todos os artigos científicos das revistas tradicionais, desde o início da revista. Então, todo o acervo das revistas foi digitalizado, tá certo? E foi atribuído o número a cada artigo. O artigo do Einstein, tem lá o DOI, é só você digitar que você vai cair lá no artigo. Então, isso facilita encontrar determinado artigo. E identifica o artigo no mundo científico, não só atual, mas retroativo, até o ponto onde se publicou a revista, que é mais ou menos 300 anos atrás. Nossa, bastante presente. E agora nós temos a outra evolução aqui, que é a digitalização de todo o acervo, para que seja possível se chegar atrás. Nós temos agora, então, respondendo diretamente a sua pergunta, desculpe essa digressão, mas nós estamos agora muito preocupados em não publicar a revista, que a revista tem impacto apenas no mundo científico. Nós queremos que a revista chegue ao mundo tecnológico, ao extensionista, ao agrônomo da extensão, ou qualquer outro profissional que se interesse. E que chegue também a toda a população que queira ter interesse. Por exemplo, um estudante de nível médio, ele poderá ter acesso à PAB ou a todas as outras revistas científicas da medicina, da engenharia, da astronomia. Então, são passos além do que tradicionalmente é feito, que é a publicação apenas para os cientistas. O desafio agora é que essa publicação metodicamente atinja também os atores do setor produtivo e a população em geral. O outro lado é a questão das mídias sociais. Então, vamos dizer, você estimular autores a publicarem os seus artigos, publicarem resumo no seu Facebook, no seu Sextgate, aumentando a visibilidade e a discussão em torno do que aí é publicado. Emílson, então, levando em consideração o futuro, quais são os grandes temas e os grandes desafios que a revista PAB tem pela frente? Aqui nós temos uma atenção ao que está acontecendo no mundo, com outros periódicos, com outras revistas, mas nós temos um privilégio, que é poder ter acesso ao planejamento da Embrapa. O planejamento da Embrapa aqui, eu elogiei o Cielo, agora eu vou elogiar a Embrapa, minha própria empresa, mas eu acho que com 42 anos, eu acho que eu posso fazer esse elogieio. O planejamento da Embrapa é outra das joias da coroa da ciência brasileira. A Embrapa tem um nível de planejamento da pesquisa muito avançado. E o planejamento aqui de médio prazo, que é planejamento para execução de um projeto de pesquisa, e o planejamento de longo prazo. Nós temos agora o planejamento estabelecido pelo atual diretor, o diretor-presidente, doutor Maurício Antônio Lopes, que tem uma enorme facilidade e competência nessa área. Nós temos estabelecido o planejamento estratégico da Embrapa até 2034. Então, nós seguindo esse esquema de planejamento da Embrapa, e estando atento ao que acontece com os outros periódicos, nós temos seguramente o rubro para o nosso conteúdo. Ok, Nilson. Então, parabéns mais uma vez pelos 50 anos da revista. E muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que me sinto satisfeito aqui pela presença e agradeço a vocês a oportunidade, também em nome da equipe da PAB, que sem a qual a revista não existiria. Ok, obrigada mais uma vez. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto